3 milhões de dólares norte-americanos foram os valores disponibilizados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para reforçar a garantia de uma transição inclusiva da economia informal para formal no país. Para o efeito, foi assinado esta sexta-feira em Luanda um acordo de financiamento e cooperação em que os signatários foram o Ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, e o representante residente do PNUD em Angola, Edul Stork. Na ocasião, o Ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, disse que o acordo surge no âmbito da aceleração do Programa de Reconversão da Economia Informal. A economia informal angolana garanta a subsistência de aproximadamente 73%, 77%, 78% da população economicamente ativa. Por outro lado, estima-se que tenha um peso de 60% do PIB, o que representa um movimento anual de 64 mil milhões de dólares. O ato que hoje testemunhamos representa um passo significativo para as transformações positivas que virão a ocorrer na economia informal e na vida das pessoas, que dela dependem, através da sua formalização. A campanha, a ter início brevemente, irá contribuir para registrar e formalizar de forma faseada os operadores informais nos municípios das províncias do país, visando superar as barreiras no acesso aos serviços públicos para os agentes informais, tais como bilhete de identidade, número de identificação fiscal, certidão comercial, certidão contributiva do Instituto Nacional de Segurança Social ou conta bancária simplificada. Já o representante residente do PNUD em Angola, Edu Stork, disse que o PNUD quer trabalhar com o governo para avançar no sentido da reconversão da economia, para gerar mais trabalho digno para os angolanos. Se trata de trabalhar juntos para conversar com a economia informal e sentimos como dentro do PNUD que Angola é um país, é uma força na África, é uma força no mundo que realmente pode lograr muito. Então, creemos muito que quando nós trabalhamos entre o PNUD e o mesmo governo, realmente podemos avançar muito nesse sentido, em tratar de gerar emprego, de convertir a economia e de lograr mais trabalho, inclusive trabalho digno e emprego para todos os angolanos, que é a nossa prioridade ao final. Frisou que o acordo serve para formar uma equipa entre o PNUD e o Ministério da Economia e Planeamento para o processo de formalização, que vai ser interessante, permitindo entrar em muitos locais e buscar experiências, bem como aprender com as pessoas que trabalham no setor informal e buscar incentivos para o processo da formalização. O Programa de Reconversão da Economia Informal permitiu executar, até o momento, a linha de financiamento das medidas do alívio econômico em 99%, usando os 2 mil milhões de quanzas disponibilizados para a primeira fase, beneficiando cerca de 2.600 microempreendedores.